E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no meu canal RimaSlogaD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10, a ver se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então bora lá reagir, bora, 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 bora. Onde você vai te acar? Você falou pra caralho, parece um mapa de nada,俺 não entende como você falou, por isso que hoje você é sua fia, é que eu mato o seu corpo mordo, onde vai só eu a sua fria, você tá entendido como eu faço, por isso que hoje você filha de fundo, eu moro na favela, não tem panaria, mas tá cheio de presunto, é só você descer ladeira, é só você entender o segredo, é só você conhecer minha quebrada, conhecer o benko, até porque eles falam de benko, tudo bem, hoje mano eu vou te matar, falam muito que eu não sou do underground, mas eu nunca vi sua cara no jaraguá. Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Isso que você vai perder Cê não entendeu que agora cê se fudeu Ele só emita uma cópia dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são foda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, 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 não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente O ver de mim é uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E se seja otário Eu faço ele e penso é diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É praticamente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto Meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se não o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te matem na batalha E tu porra Lefanteanda Lefanteando Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver se com como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você foi fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafa Isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Mas eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei igual o zé Uou Você vai ser a garrafinha Vou jogar você E eu quero ver se cai em pé Eu já tô de pé Então de pé Eu não fico no lecote Se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa É da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro Agora você já desenfleta A culpa de um foguete subir Não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Precisamente Inteligente Como pode ser tão intelectual Ao mesmo tempo Sou indigente Não sei como pode Tá ligado mano Que minha rima não é hilária Desculpa porque não sei ter gravidade Dentro do foguete Mano eu moro em Itaquai Lá a educação é precária Eu moro em Itaquai Lá a educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi O estudo que eles me proporcionam Não vai me qualificar É isso daí Eu vou te falar Ô meu parceiro Quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado E tão indigente Gêmeos morrem sem seu nome Gêmeos morrem sem seu nome Qualificado Desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Vou pensar que eu tinha desafiado A Jota Mas desafiou o Tubarão Irmão O que que vai acontecer O A Jota Então lhe perte suas mágoas Lhe perte todas as mágoas Entendi Ele bebeu água Agora onde? Tá Tubarão? Se eu sou o Tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai de assassina Você tá ligado Você não tem disciplina A água que me alimenta É que te elimina E você vai Essa é a melhor base E eu de você Vai ficar no quad Ó A Jota Tá na frente da frente Viva! 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 e eu vou ganhar da habilidade, eu vou ganhar da habilidade! Viva de 3, 2, 1, viva! Ele é violento, entra no Berão, vocês viram a violência? Olha só! Quando a violência vai ganhar da habilidade é só você assistir, bom bão é de popó! Você jogou na água, eu vou te cobrar, jogou a água, hoje vai morrer, não tem como o girassol se regar. Hoje eu me torno hokaki, já vou ser roboluto, porque não manda bem, sua história é do seu pai e eu a pago, ela também. Então, vem vergonha, vem licença, hoje eu torno é Ana Rosa e eu me torno Cesar, já que eu sou o Cesar, planeta dos macacos, seu planeta é diferente, é o dos puxa saco. É, tem rima olhando pra plateia, claro que não é igual eu, não tem rima nem ideia, eu não olho para o plateia, eu sou o Tavim, eu sou abaixo a cabeça e o feliz lida pra mim. Entende? Pois hoje é que eu te provo, e você tá ligado, agora que eu enrogo, eu sou igual o Naruto, aqui hoje eu tô no trono, pois hoje rima eu libero meus demônios. Entende? Agora eu mimo com amor, é no beat do Naruto, hoje eu sou seu professor, eu te rimo a ter ódio e te ensino a ser on for. Os meus demônios eu sou filme de terror, eu jamais serei um comédia, tô acima da média, e hoje eu te provo que essa é a estratégia, eu não sou um comédia, comédia é CCMC, porque cada rima que cê manda eu mato. O que é o Tavim? O que é o Tavim? 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 Falou! Obrigado.